E aí galera, beleza? Leap Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje vamos trazer novidades sobre o mundo do Call of Duty Warzone 2.0. Hoje a gente vai comentar o porquê que foi adiado a Season 2, pra qual o dia que foi adiada, quais são as novas playlists e o que é que vai chegar nessa Season 2 do que a Infinity Ward e o Call of Duty já pôde divulgar pra gente. Só peço que você esmague o botão do like se esse vídeo foi informativo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, pra galera saber quais são as novidades que vão chegar para a Season 2 e quais são as playlists semanais e além do mais, algumas coisas peculiares que já estão previstas pra chegar já a partir da nova Season 2. Então meus amigos, antes de a gente entrar no assunto da Season 2, vamos relembrá-los o que é que chegou de novidades nessa semana de playlists. Primeira coisa que eu já quero lembrá-los, sim, a nossa querida, famosa, linda e maravilhosa Shipment voltou. Todo mundo nas minhas lives perguntava toda semana, Lip, quando é que volta a Shipment? Voltou hoje, dia 18 de janeiro. Shipment, a playlist, Shipment 24 por 7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vai estar revezando no mix junto com o escalão 1 também de Shipment. Você que estava aguardando a Shipment voltar pra você poder terminar o grind da camuflagem Orion, pra mim só está faltando o escudo, platina, só isso. Eu estava esperando a Shipment voltar pra poder fazer o escudão, aquele desafio horroroso que eu estava fazendo em live, quem estava em live comigo acompanhou. E também outros detalhes, eu adorei jogar DMZ e eu acredito que eu estou viciado no modo DMZ. Depois é um assunto pra outro vídeo, pra gente começar sobre isso. Mas se vocês já estão vendo essa gameplay de fundo, o DMZ foi gravado hoje. Se vocês querem me acompanhar no DMZ, a gente vai estar ao vivo em twitch.tv barra libeimperador. Já segue lá, se você quiser jogar comigo o DMZzinho, é só você colar nas lives que a gente joga junto. Estou gostando demais, está muito divertido. Então, a outra playlist que vai chegar é Cyber Attack e também vai estar disponível o CDL Most Pit. Isso para o MW2 esta semana do dia 18 de janeiro. Outra novidade dentro do Battle Royale, o Warzone 2.0, vai entrar o Mini Royale Trios. E no Battle Royale vai ter Quadri, Trios, Duos e Solos. E no DMZ vai ser o modo de Trios. Agora vamos entrar no assunto do adiamento da Season 2 do Warzone 2.0. Para vocês que não estavam sabendo, ontem teve um vazamento muito importante sugerindo que esta segunda temporada ia ser adiada do MW2 Warzone 2.0. Acontece que os vazamentos realmente estavam corretos, porque a Activision acabou de tweetar a menos de meia hora atrás que confirma o adiamento da Season 2 do Warzone 2 do MW2 para o dia 15 de fevereiro. Mas, no entanto, esta notícia é muito mais importante do que a gente esperava. O que era previsto era que a Season 2 fosse chegar no dia 2 de janeiro. E com esse adiamento eles trouxeram para a gente algumas novidades para os fãs do modo de ressurgência do Warzone original. Quando a segunda temporada chegar, ele trará a nova experiência da ressurgência e o novo mapa pequeno dentro do Warzone 2.0. Desde o início de dezembro de 2022 circulavam alguns rumores online sobre a existência de um mapa em desenvolvimento pequeno para o Warzone 2.0. Eu até cobrir sobre esse mapa, procura aqui que você vai ver imagens desse mapa. Houveram algumas alegações generalizadas que esse mapa era um estilo de ressurgência que estaria chegando nos próximos meses e ele assumiria um tamanho de estrutura semelhante a Rebuff Island e Fortune Skip. Confirmando isso em seu Twitter, o próprio Call of Duty, como eu estou mostrando aqui para vocês neste exato momento, confirma que a temporada 2 chega com conteúdos totalmente novos, com o retorno de ressurgência e um novo mapa pequeno em Warzone 2.0. Além de atualizações para o nosso querido Gulag, loot e armamentos. Eles falam que as equipes e estúdios fizeram algumas mudanças com base no que ouvimos pela nossa comunidade. Finalmente, eu acho que eles vão escutar o que a gente tem falado das melhorias que precisam ser feitas e eles vão realmente atender não sei o que ainda. Mas eles já mencionam que vai voltar a ressurgência dentro do novo mapa do Warzone 2.0. Também vai ter atualizações para o Gulag. Finalmente, eu acho que vai voltar o Gulag em 1v1. São primeiramente na forma de lutear e também nos armamentos. Outras novidades que eles falaram que vão chegar também dentro do MW2 vai ser a nova partida arranqueada, com novos mapas de multiplayer, novos modos e armas. E eles pedem para vocês ficarem antenados porque eles vão trazer novidades ao longo dos dias. Será que tudo isso tem a ver com o declínio que tiveram de jogadores? A quantidade de jogadores que tem jogado o Warzone 2.0 forçaram ele a realmente adiar para poder trazer mais mudanças impactantes para essa nova Season 2? Será que eles estão vendo a Season 2 como o pontapé de recuperar o que eles perderam durante toda esta primeira Season? Porque até esse certo ponto, o Caldeira já destruiu todas as esperanças e sonhos de todo mundo. E Rebirth Island se tornou uma maneira muito popular quando o Caldeira entrou em declínio. Será que eles podem trazer um novo mapa de ressurgência para fazer com que não perca tantos players? Até porque a gente não tem o modo saque. E eu vejo que há muita reclamação da galera casual que não comprou o jogo do multiplayer é que não consegue fazer o upgrade de suas armas dentro do Battle Royale. Então isso desestimula para caramba e eles falam que não tem vontade de jogar porque não tem armas upadas o suficiente possa ser que dentro de um novo mapa de ressurgência isso ajude, já que a gente não tem ainda notícias oficiais de quando o saque irá voltar. Os vazamentos apontam que vai voltar, mas a gente ainda não tem os dados nem as datas precisas deste retorno. Será que esse novo mapa de ressurgência pode ser um novo pontapé inicial para o Warzone 2.0 que começou um pouco tribulado? Então meus amigos, eram todas essas novidades que eu queria trazer para vocês. Não se esqueçam que eu estou trazendo vídeos de classes diárias para vocês testarem armas diferentes e vocês curtirem gameplays insanas na solo. E provavelmente eu vou trazer algumas gameplays insanas também de DMZ que eu estou curtindo e estou me divertindo pra caramba. Eu te convido agora a comparecer em twitch.tv barro e imperador que eu estou nesse exato momento testando algumas arminhas e quem sabe também jogando um pouquinho de DMZ. Assiste essa partida até o final. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus. Vou ficando por aqui. Valeu, falou! Vamos sair daqui, velho. Vamos extrair. Vamos para a placa aí com a bexiga. Quero ver que faltou a paga agora nessa porra. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. O que é que a gente faz? Cadê a extração? Caralho. Pega um carro aí e vamos embora. Vai, eu estou seguindo vocês. Não vendo self nessa loja não, né? Não. Vamos embora, vamos embora, vamos embora daqui. Chegou, chegou, chegou gente. Esse carro eu acho que é bota, não é não? É bota, é bota, é bota. Eu vou pegar o topo dessa torre aqui e vou pular de paraquedas para a estação mais próxima, velho, que é lá no shopping. Qual é? Pode estar atrás de mim. Lá no shopping. É porque você está com a troça aí, né? Vim com o meu botão, uma safada. Vamos embora, vamos embora daqui, velho. Estou paraquedando, paraquedei, fui. Só paro lá agora. Parar cadando. Se liga aí na extração, viu, velho? Estou lá em cima do shopping. Eu vou ativar lá a extração e vou para perto do shopping. Perto do posto. Eu vou parar aqui. Fica aí, fica longe de mim. Eu vou acionar aqui. Ativei, ativei. Eu vou me esconder na caixa aqui. Tem uns bot aqui, bando de bota e corno. Tem uns bot e corno. Tem que limpar esses bot aqui da extração, velho. E olha esse helicóptero de ataque aí. Deu merda. É de ataque, filho. Se ele vier, me deu ruim. Esse helicóptero não destrói não, é? Esse cara? Tá, tá. Não atira não. Posso ativar uma pila, né? Vande ativado. É só bot, né? Quando é player o quê? É igual no Warzone? É igual no Warzone. Então bora. Vamos embora daqui. Sufoco da porra, meu irmão. Essa foi foda. Deu certo. Coisa linda. Extração sucedido. Com sucesso. Tiro nesse helicóptero agora, vagabundo. Ah, vou ganhar RPK agora, né? Tiro nesse helicóptero agora, vagabundo. Aí danou ela, né? Não, não é caro. É, a RPK do fogo. Esse aqui dá um XP do cacete do cara que tá querendo subir de nível, meu amigo. Vou ganhar RPK. Ai, FarDo. É, a RPK. Eu acho que... É umhofzinho Isso aí dá pra vocês. Obrigado.